E aí pessoal do Youtube, sou o David Tech e hoje eu vou trazer pra vocês um gameplay do jogo Temple Run É um jogo já conhecido por vocês aqui no Lumia 630 É um jogo bem legal, bem bacana, tá? E roda muito bem também Vamos esperar um pouquinho, deixa eu ver se não tem nada de segundo plano, não somente ele Vamos ver aqui Play Então vamos lá Ele não trava Roda o jogo com uma fluidez enorme, esse jogo aqui é muito bom Eu acho ele ainda mais difícil que o Temple Run 2 Porque chega um ponto que essas viradas aqui acabam com a gente Eu acho o Temple Run 2 bem bonito também Porque foi inovação no momento que o Temple Run 2 lançou, era muito viciado No 1 E aí quando chegou no 2 eu perdi esse ânimo todo Mas realmente eu ainda acho o 1 mais difícil, tá? Porque quando fica rápido realmente é meio complicado Mas esse jogo aqui é muito legal galera Eu sou apaixonado por esses jogos assim Temple Run foi o jogo que iniciou minha carreira Vamos dizer assim, nesses jogos de room assim Então ele é muito bom mesmo Era competições na escola, era muito, muito bom mesmo Mas é isso, tá? Dá pra vocês verem que roda bem O propósito do gameplay é basicamente esse Mostrar que roda de uma forma muito boa E as outras configurações são exatamente como Android Então Temple Run funciona no Lumet 630 Com 512 MB de memória RAM Pra vocês saberem Tá muito legal aqui Ui, passa Muito bom mesmo, tá galera? Acho que eu vou ficar umas horas jogando isso aqui Porque faz parte da vida Espero que vocês tenham gostado desse gameplay simples Somente pra mostrar que funciona aí no aparelho Já que você que tiver na dúvida de comprar ou não Ah, tem que ter um jogo legal que eu gosto Tem que ter o tempo RAM Então, você já tem essa dúvida tirada pelo canal Devistecnew Aqui tem uma lista com mais de 30 vídeos dele Tá? Aqui embaixo assim Essa lista você pode olhar Muitos vídeos de muitas coisas sobre o aparelho Pra que todas as suas dúvidas sejam sanadas Até o próximo vídeo galera Tchau!